Eu adoro a variedade que tem aqui no Consulado da Ração. Esse é o setor de petisco, de ossinhos e olha só, gente, são muitas marcas, muitos modelos, bifinhos também. E é muito interessante quando a gente encontra muitas opções, porque dá para fazer aquele comparativo e fazer economia de verdade. E tudo o que a gente precisa em um único lugar para os nossos pets, né? Tudo para cães, gatos, roedores, aves, inclusive peixes. Todas as lojas têm farmácia, então se você precisar de algum medicamento para o seu pet, você encontra no Consulado da Ração, tá? Algumas lojas têm banhitosa também, acesse o site, acesse o Instagram deles também. São muitas promoções para você aproveitar, todas as lojas têm promoções, tá? Essa loja linda que você está vendo, super organizada, fica na Voluntários da Pátria, número 2887. Consulado da Ração, para você apaixonado por pet, que deseja fazer economia, com certeza esse é o lugar certo. Vem pra cá! Sônia Ruberti